Olá, amigos do YouTube! Aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, componentes, manutenção. Então, bora para o vídeo! Bom, estou fazendo diversos vídeos, diversas formas diferentes, temos diversos pontos a ser observado. Recentemente, eu falei um pouco dessa parafusadeira da UESC. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante na área da estratégica, exatamente, manutenções minuciosas, dentre outras, dependendo do que você tem em mente. Bom, já falei dessa e já falei de outras, algumas mais parrudas que eu tenho aqui. Olha só essa broca que temos aqui, uma broca parruda de 10 milímetros. E tem outra de 2.1, temos a de meia, 12.5, exatamente. Estou confundindo, mas está aí. Estou fazendo diversas manutenções, chave de impacto, diversas, diversas, diversas. No entanto, muitas das vezes, a gente vai fazer as manutenções, não só com ferramentas brutas, perfurantes, demolidores, etc. Muitas das vezes, nem tanto como ferramentas como essa de precisão. Essa é a hora de fazer manutenção em componentes eletrônicos. Hoje vai ser um unboxing dessa fonte. E temos alguns pontos que são observados com essa marquita. Bom, é, diversos pontos. Estou vendo qual é que é. Hoje eu estou trazendo um componente eletrônico que a gente acaba montando aonde que a gente faz trabalhos, trabalhos em computador. No caso, a gente precisa desse tipo de fonte em PC, em computador inteiro, né? Aqueles lá, domesticamente falando, não móvel, os fixos. Então vamos ver qual é que é dessa fonte aqui. Bom, essa fonte é da Draxen, eu acho que é isso, Draxer Seneksen, é esse nome que está aí. Ela é fonte gamer, essa no sentido game. E pra que isso, Paulino? Isso aí é pra segurar a onda pra um trabalho que seja mais bruto ou até mesmo pra jogar um jogo diferenciado. E temos pontos pra não dar gargalo quando você monta o seu PC. Então temos diversos pontos. Essa é a DN500, né? Eu acho que é, tipo, resumindo bastante interessante. Ela tem, ela é 80, ela é bronze. Aqui, ó, 80. Que isso, Paulino? 80 plus bronze. Significa que temos estágios de comprova que a fonte vai segurar a onda, né? Então temos a top ouro, aí tem a bronze e prata, né? Esse simblinho aqui, temos que faz toda a diferença. Essa fonte é uma boa fonte porque ela tem esse selo aqui que faz toda a diferença, tá? Então, poderia ser uma fonte mais parruda? Poderia, mas só que pro que eu pretendo montar é uma coisa voltada para trabalho. Então, aqui se encaixa o custo-benefício. Eu vou mostrar outras que eu já trouxe no canal e outras que eu tenho aí, é bastante interessante pra quem deseja comprar. Vamos dar uma olhada aqui, vamos abrindo, abrindo, abrindo todos os pontos pra quem tem curiosidade de saber como que é uma fonte. Muitas pessoas nem sabem que tem esse componente em computadores. Vamos ver aqui qual é que é. Tirando da caixa, vejamos bem que agora vocês vão ver o que é. Aqui tem um fã gigantesco, é um grande dia sim, do meu ponto de vista, que faz com que dê resfriamento e a fonte consiga transmitir a energia exata que você precisa no computador, fazendo com que nunca sobrecarregue e dá aquele certo tipo de culto, podendo queimar algum componente ou computador inteiro. Exatamente. Então, isso aqui resguarda de dar qualquer pepino, tá? Ela tem um desligamento automático como diversas e mais alguns atributos. Aqui tudo é em portugueses. Exatamente. Então, tem um cooler de 600 milímetros, aí tem todas as suas características. Vou deixar aí pra quem quiser dar um pause e ver as especificações ou tentar traduzir. Não sei se eu não tô entendendo, mas tem alguma coisa que favorece muito bem. Tipo ATX que eu estou vendo aqui, mostrando bem, é o tipo de encaixe que favorece. E 80 plus bronze, ela é 500 watts, tá? Eu já trouxe uma de 650 watts, que favorece bastante. Vamos abrir pra ver o que tem na caixa. Já trouxe umas primon e essa aqui é na casa do encontro, mas favorece só por ter o selo, tá? Então, aí você olha dessa forma, vamos abrindo, vamos abrindo. Eu vou trazer mais componentes eletrônicos porque não deixa de ser pra montar uma ferramenta de trabalho pro nosso segmento de manutenção. Então, vamos ver aqui, mostra aqui alguns detalhes, talvez alguma coisa voltado pra garantia. É só um panfleto, tá? Aí temos alguns alguns itens, alguma coisa dizendo aqui. Ah, tá. As especificações técnicas da mesma. Olha aí. Se eu tirar um pouco esse brilho, não sei se você não enxergar na parte de cá. E agora vou mostrar a parte de lá e você... Ah, acho que deu pra enxergar, hein, galera? Olha só que interessante. Bom, ela vem com seu cabo. Vou mostrar aqui mais um pouco. Ela vem com sua conexão de energia. Aqui três... Entrada pra três, três. Aqui em conexão para três também. É pra coisa mais parruda. Isso com o olho. Aquilo eu não tinha percebido. E tem todas as conexões e ainda por cima aqui temos essa camada aqui, que é um revestimento que as fontes mais top tem, tá? Ah, e aqui todas as conexões. Aqui pra... Aqui é para placa de vídeo, aqui é o saldo, se eu não me engano. E para diversos componentes, essas entradas aqui que favorecem. Essa aqui é pra LED. Saldo, ele é por fã, assim dizendo. Deixa eu conferir. Não é por fã. Esse é um pequenos como essa aqui. E essa aqui... Ah, saldo de lugar. Desconecta. Ah, mas eu acho que essa aqui juntando é para a placa de vídeo, essas duas aqui. Ah, tem diversos pontos e temos diversas... Ah, ele é... Diversas... Temos diversas entradinhas e diversas coisas bem interessantes. Agora vamos abrir aqui. Eu gostei do qual quanto de cabo que vem, que já foi mostrado. E agora vamos tirar aqui a berezoca e ver se ela é tão bonita como o nosso. A caixa lembrando. Temos diversas fontes aí. Vamos tirar com cuidado, com cuidado aqui. Olha aí, gente, não é que ela é bonitosa. Então vem que desliga aqui. Metal interessante. Parafusado. Pequeno arranhão aqui. Deve ser na hora da montagem. E aqui temos um lacre. Provavelmente é um lacre, né? Que tem em alguns celulares, em algum lugar, um ponto estratégico para que não abra, né? Sempre se coloca em cima de um parafuso, tá? Em cima de um parafuso. Outros vão colocar em cima de algum detalhe que não mostra, né? Que não mostra, que a gente nem vai saber que tem parafuso lá. Só o profissional vai acabar sabendo. Aí tem que desconectar algum componente que depois chegar até o parafuso. E aí ele vai ver se tem algum rompimento fazendo com que acabe com a garantia. Então não mexa ou utiliza a garantia. Ou temos alguns pontos lá dentro do tabu. Então mostrando tudo que é bem novo. Alguns detalhes vão estar interessantes. E aqui o belíssimo fã. Olha aí. Show de bola. Algumas especificações aqui da mesma. E aqui, para quem não viu, agora pode ver de novo com as suas especificações, os cabos, o que comporta, o seu nome, 80 plus, né? E aqui fonte VN 500. Bastante interessante. Bronze, beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que eu vou trazer, continuar trazendo minhas ferramentas convencionalmente, algumas manutenções interessantes. E agora, como sempre, eu gosto até alguns veículos e, principalmente, eu mostro aí componentes eletrônicos e manutenção em geral. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!